O projeto de lei que proíbe o passaporte da vacina da Covid-19 no Paraná foi aprovado por 10 votos a 2 nesta terça-feira, dia 15, na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná. A proposta tramita em regime de urgência. Pelo texto, fica proibida a exigência de documento discriminatório, certidão, atestado sanitário, comprobatório de vacinação. A iniciativa é de autoria dos deputados Ricardo Arruda, do PSL, Coronel Li, do PSL, Delegado Fernando Martins, do PSL, Delegado Jacob Voss, do PL, Soldado Fruitt, do PROS e Gilberto Ribeiro, do PP. Na reunião desta terça, da CCJ, a matéria recebeu o parecer favorável do relator, deputado Márcio Pacheco, do PDT. E daí eu começo jogando pro francês. Então eles vão apresentar, eles vão levar isso aí lá pra Câmara Municipal de Maringá? Não, é a Assembleia. Assembleia. Não, não. É a Assembleia, mas a Assembleia, acho que a Câmara Municipal vai obedecer isso? É uma ótima pergunta. É realmente que estados e municípios têm independência nessa parte, né? Isso é verdade. Exatamente. O Estado, os municípios sobre o Estado. Então, aí que eu... Fica aí minha dúvida. A partir daí, ele pode fazer o que quiser. Eu vou dar um exemplo prático pra vocês. Estive em São Paulo comemorando o meu aniversário com a minha família e fui passear pra alguns lugares, levar minha esposa. Fui lá na Biblioteca Mário de Andrade, que era uma instituição municipal, e na instituição que é municipal, eles me pediram um comprovante de vacinação. Prontamente o entreguei e fui visitar aquela belíssima biblioteca. O mesmo aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. Fato esse não ocorreu, por exemplo, no Farol Santander, que é uma instituição privada. Não pediram. Pode ser que haja alguma questão em relação à iniciativa privada, pode ser que haja algo em relação a instituições, prédios que sejam do Estado, prédios que sejam do município. E daí tudo isso a gente vai entender melhor com o projeto votado, com as emendas, com tudo isso. E daí a gente vai poder ter. Mas assim, é um primeiro passo de algo que é um assunto, diria, até polêmico, meio controverso. Rigon. Pois é, hoje pela manhã o Guto Silva, deputado, esteve aqui e manifestou que ele é a favor, ele é contra o passaporte sanitário. E depois eu dei uma pegadinha no pé dele, porque ele agradeceu as universidades, né? Eu falei, as universidades que, da onde? Que produzem cientistas que recomendam o passaporte, né? Aí ele deu um sentido assim, mas ele, cada um faz o que quer e seria bom se o projeto permitir que os municípios, cada um adote, de acordo com a sua realidade, afinal, um é diferente do outro, assim como os Estados, né? Eu particularmente acho um retrocesso do que a CSJ fez. Tá aí um ótimo exemplo. A UEM não poderia cobrar o passaporte de vacinação, porque é uma instituição do Estado. E ela produz os cientistas que dão opinião, que fazem isso que a gente está discutindo aqui. A UEM tem que se preocupar em reativar o restaurante universitário. Também. Tem gente passando fome. Vai lá o Celestino. Então, eu sou contra o passaporte sanitário, visto que está acontecendo ainda as mortes, né? Está acontecendo um alastramento da doença e até agora não vejo a devolução dos cento e poucos leitos que foram retirados de Maringá. Se a preocupação é tão grande assim em relação à doença, ao passaporte, né? Por que, então, não retomar a quantidade de leitos do começo da pandemia? O Reino Unido já está desacelerando as restrições, está tirando as restrições. A Holanda já retirou, a Bélgica. Então, assim, esse terrorismo para tentar desestabilizar a economia, afundar mais a economia que está retomando, né? Que está retomando agora com números incríveis, né? Da economia. Eu acho que não é legal, né? Vamos cada um no seu lugar, né? Jornalista, dá opinião, mas não querer ser cientista. E as coisas estão acontecendo do jeito que tem que acontecer, né? A vacina está aí para todo mundo, quem quiser tomar. Os números são recordes, o Brasil já é o terceiro já em número de vacinas, né? Então, já tem pessoa em terceira dose, está vindo a quarta dose, quem quiser toma. Agora, exigir passaporte sanitário é cercear, é totalitarismo. Ô, professor Itamar, vamos partir do seguinte pressuposto. A vacinação, ela não é obrigatória. Toma a vacina quem quer. Partindo-se desse pressuposto, eu tenho um bar, tenho um restaurante, vou promover um evento e eu, né, supondo-se que eu sou um promotor de eventos, né, eu quero cobrar o passaporte da vacinação. O Estado pode me reprimir de não cobrar esse passaporte, essa comprovação de vacinação? O meu público, a maior parte, eles são de pessoas vacinadas, querem estar com pessoas vacinadas, eu quero cobrar, eu tenho um estabelecimento privado, e daí chega o Estado e fala pra mim, Vitor, você, o Estado não tá falando, ó, você é obrigado a se vacinar. Por que que o Estado pode me obrigar a não cobrar esse passaporte de vacinação, professor Itamar? Bem, Vitor, com respeito a essa aprovação desse projeto na CCJ da Assembleia do Estado do Paraná, proibindo a exigência do passaporte, eu acho que é muito importante estar ao lado da liberdade, né? E no que diz respeito aí, por que que o Estado pode proibir que você exija o passaporte pra entrar no seu restaurante, na sua casa de show? Porque a Constituição diz isso, a Constituição tá acima do teu querer individual. Tá lá, tá na Constituição, direito de viver, proibida discriminação, né? Só isso já bastaria. Mas aí você avança um pouquinho pra questão, digamos assim, para a experiência médica, né? Aí você vai ver que tá quase todo mundo vacinado, e portanto, todo mundo está protegido, e aqueles que não, por acaso, não foram vacinados, ou que não queiram apresentar, eu tenho amigos, inclusive, vacinados, mas que ele se recusa a apresentar, ele não entra no restaurante que tá cobrando, se ele quer não apresentar, qual o problema? Se lá todos que estão já são protegidos. O que denota disso é que todos os vacinados, sobretudo esses oficiais, né? Esses que fazem essa apologia, é que não acreditam nessa vacina, acham que ela é uma porcaria. Todas as vacinas que eu já tomei até hoje, eu acho que foram boas. Eu tomo todos usando vacina da gripe, por exemplo, né? Até a tríplice viral infantil, eu tomei recentemente. Eu acho que eu tomo agora. Quem toma vacina e quer que todos tenham o passaporte da vacina, é porque não acreditam na vacina que tomaram. Estão mentindo, estão sendo falsos. Então, acho que a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná dá um sinal muito importante, e eu espero que o projeto seja aprovado na plenária da Assembleia, em breve.